Esse é meu parceiro Mano Didi, moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar E chama suas amiga que hoje tem, pra tá na base do Mano Didi Já mandei pegar aquele whisky pra beber Cartão clonado, tomar o lado E pode chamar suas amiga que é safada É tropa do sul, é o 051, e quem tiver comigo vai chapar E mano Didi, o que que nós é? Nós clona cartão, é tropa que clona cartão Nós clona cartão, é tropa que clona cartão Nós clona cartão, é tropa que clona Ele serve meu parceiro Mano Didi, moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar E chama suas amiga que hoje tem, brota aqui na base DMT Já mandei pegar aquele whisky pra beber Cartão clonado, tomar o lado E pode chamar suas amiga que é safada Se é tropa do sul, é o 051, e quem tiver comigo vai chapar O que que nós é? O que que nós é? Nós clona cartão, é tropa que clona cartão Nós corna cartão, é prova que corna cartão Nós corna cartão, é prova que corna Ele serve ao parceiro, mano de jeito Moleque é pitbull de asa, tem outro patamar Tchau, tchau, tchau